Querido Deus, venho a Ti hoje com um coração arrependido e contrito, pedindo sinceramente o Teu perdão pelos meus erros e pecados. Reconheço que pequei contra Ti contra os meus irmãos e irmãs, e peço a Tua misericórdia e graça para que eu possa me reconciliar contigo e com aqueles que feri. Ajuda-me a viver de acordo com a Tua vontade e a seguir o Teu caminho, com humildade, amor e compaixão pelos outros. Agradeço-Te pelo Teu amor incondicional e pela Tua fidelidade, e confio em Ti para me guiar e me transformar em uma pessoa melhor. Ajuda-me também, ó Deus, a me afastar dos caminhos do mal e a resistir às tentações que me rodeiam. Dá-me a força para superar as fraquezas da minha carne e a sabedoria para tomar as decisões corretas. Que o Teu Espírito Santo habite em mim e me guie para a vida eterna junto a Ti. Peço perdão pelas vezes em que falhei em amar o próximo como a mim mesmo, em julgar os outros e em não seguir os Teus mandamentos. Que o Teu perdão me purifique e renove a minha mente e o meu coração. Em nome de Jesus, o nosso Salvador e Redentor. Deus, também peço perdão por todas as vezes em que negligenciei a minha relação contigo, em que não fui grato pelas Tuas bênçãos e em que não confiei em Ti como deveria. Perdoa-me pelas vezes em que não coloquei a minha fé em ação e não obedeci a Tua vontade. Ajuda-me a crescer na minha relação contigo e a buscar a Tua face em todos os momentos da minha vida. Peço-te que me ensine a amar-te mais profundamente e a amar os outros como Tu nos ensinaste. Obrigado pelo Teu amor incondicional e pela Tua graça abundante. E que eu possa experimentar a Tua paz e a Tua alegria em todos os dias da minha vida. Em nome de Jesus, eu ouro. Deus, eu sei que o Teu perdão é infinito e que a Tua misericórdia é sem limites. Peço-te que toque o meu coração e me ajude a perdoar a mim mesmo pelos meus erros. Assim como Tu me perdoas. Ajuda-me a seguir em frente e a não carregar o peso da culpa e do arrependimento excessivo. Peço-te que me capacite a viver uma vida digna de ser chamada de Tua filha. Que eu possa fazer a Tua vontade e levar o Teu amor a todas as pessoas com quem eu me encontrar. Mais uma vez, obrigado pelo Teu perdão, pela Tua graça e pelo Teu amor. Em nome de Jesus, eu ouro. Deus, eu também peço que o Teu perdão alcance todos aqueles que magoei com as minhas palavras ou ações. Que o Teu amor e a Tua misericórdia toquem os seus corações e que eles possam perdoar-me também. Peço-te que restaure os relacionamentos que foram danificados pelos meus erros e que eu possa ser uma fonte de cura e reconciliação para aqueles que precisam. Ajuda-me a viver em paz com todos e a espalhar a Tua paz e amor em todos os lugares onde eu estiver. Eu Te agradeço, Senhor, pela Tua fidelidade e pelo Teu amor incondicional. Em nome de Jesus, eu ouro. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto